E se eu crer? Inimido, tem afrontado e afligido a minha alma Com medo o meu coração perdeu a calma Jorando eu vou durante toda a madrugada Mas eu pensei E se eu ter fé no amanhecer tu virá E se eu crer? A alegria vem e me abraçará Eu sei, Senhor Aí do céu tu pode ver minha dor Socorre-me Eu santo, sou preciso do teu amor Então me olha Me escuta, me acalma Me sinta, minha alma Me enche do que é teu Porque eu pensei Que se eu ter fé no amanhecer tu virá E se eu crer? A alegria vem e me abraçará Eu sei, Senhor Então me olha Me escuta, me acalma Visita, minha alma Me enche do que é teu Deus abençoe Tchau 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 Abertura